E aí pessoal do YouTube canal Terra Céu e Mar hoje aqui em Ribeirão Preto São Paulo no bairro Altos do Castelo é um bairro novo né tá abrindo aqui que já está ligando aqui o Avenida Celso Charuri né que é a continuação da Maurílio Biage até praticamente cravinhos né Criando vários condomínios de casas e eu vim trazer aqui para mostrar umas imagens aqui de como tá ficando o lugar a primeira curiosidade que a gente vê subindo o bairro aqui é um castelo provavelmente eles chamam de Altos do Castelo por conta desse castelo eu não consigo mostrar direito mas é dentro de um condomínio fechado quem conheceu o lugar aí explica para gente o que que tem nesse castelo aparentemente muito bonito por fora né mas uma grande mansão lá do lado de cima dá para ver bem escondido entre as árvores mas quem conheceu o condomínio aí conta o que acontece se é um salão de festas se é um local para locação aqui é na via a via de acesso ao bairro e ainda estão duplicando né construindo ainda uma avenida só tem um trecho ainda pessoal eles estão duplicando construindo o outro de um lado aqui tem cana ó bastante cana aqui do lado esquerdo de quem tá subindo E do outro lado plantação de milho é bastante milho aqui para o lado direito é um lugar que tem uma vista muito bonita da cidade lá para baixo e que avenida principal né vamos lá em cima agora naquele trecho lá e de lá dá para ter uma vista melhor da cidade E aí eu vim lá de baixo né descendo aqui vai chegar na avenida Celso Charuri né continuação da Maurílio Biage e Ribeirão fica lá para baixo é isso aí vamos continuar o vídeo lá para cima e aqui é o alto da rotatória que tem os condomínios né até o alto do castelo que é o condomínio principal aqui dá para a gente perceber que fica bem no alto né uma região bem alta aqui vou até encostar ali para mostrar como é alto essa região vou tentar aproximar para vocês a cidade fica lá para baixo e a Ribeirão lá para baixo é um bairro muito alto e já bem próximo de Cravinhos aqui e ali o castelo né mais uma vez ali o castelo que eu mostrei para vocês bem interessante tudo zona rural aqui né até poucos anos atrás não tinha nada e aí ó o Naquela direção ali, que está aquele carro ali para cima, indo reto ali naquela avenida, a gente já sai na marginal da Anhanguera, ali onde fica Ouro Fino. Então, bem próximo já da saída para Cravinhos, lugar muito alto aqui, muito alto. Muitos ciclistas por aqui, o pessoal vem andar de bike aqui para esse lado. Está muito sol agora, muito, meio-dia. Mostrando a vista para vocês do alto da cidade aqui. Hoje está um pouco nublado, meio esfumaçado, não é de chuva, mas aqueles esfumaçados de tempo seco. E é isso aí, vou encerrando o vídeo por aqui. Deixe um like, se inscreva. Mais um vídeo aí em Ribeirão Preto. Altos do Castelo. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto